Oi gente, mais um vídeo. Gente, eu tô tentando voltar com os vídeos do canal, porque eu quero muito crescer com o canal, sabe? Eu quero muito que o canal cresça, eu quero muito um dia monetizar o canal, talvez ativar aquele botão seja membro, que eu acho que tem que ter um mínimo de inscritos pra ativar aquele botão, e o meu canal não é muito grande ainda, né gente? Mas eu sonho muito que um dia o canal fique mais famoso, um dia o canal consiga mais inscrições, mais comentários, eu sonho... Gente, vocês não tem noção do quanto eu sonho com isso, e assim, eu queria dizer pra vocês, um bom final de ano, eu sei que eu só tô enrolando nos últimos vídeos, sinceramente, eu só tô enrolando nos últimos vídeos, e eu tô fazendo vídeos meio curtos, porque eu não tenho espaço no meu celular pra gravar vídeos maiores, mas eu não tenho espaço no meu celular pra gravar, assim, vídeos muito longos, né gente? Eu tô... eu tive até que excluir algumas coisas agora no meu celular, pra conseguir gravar esse vídeo curto. E é um vídeo curto, não passa de cinco minutos, é muito curto, mas gente, sem enrolação, né? Sem o blá 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 da Sibeli. Gente, então, o que eu queria dizer é que eu queria que vocês comentassem, eu queria que vocês dessem bastante like nos vídeos, porque o canal, ele... é um canal, assim, não tem muita gente, né? Então, os poucos que tem, se já comentarem, se já derem like, já vai ajudar. Eu sei que vocês não tão ganhando nada pra fazer isso, mas eu também não tô ganhando nada pra criar o conteúdo do canal, entende, gente? Então, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço muito, tá? Por favor, comentem, deem ideias de vídeos. Eu vou... no próximo vídeo eu vou dar algumas ideias sobre personagens que eu gosto, além do Poseidon, né? E... Gente, é que eu não tenho muito espaço pra falar, eu queria falar mais coisas. Eu tenho tanta coisa na mente pra falar, mas eu não tenho... Eu não tenho espaço, eu não tenho espaço de vídeo pra falar direito. Eu não tenho, gente, eu não tenho. Mas, assim, bom final de ano pra vocês. Estamos rumo a mil inscritos, finalmente rumo a mil inscritos. E... continuem gostando dos vídeos. Ai, gente, me desculpem, eu não tenho muito o que falar e o que eu quero falar não dá pra falar em 3, 4 minutos. Então, aguardem os próximos vídeos que vai ter mais conteúdo legal, tá, gente? Eu tô bem simples, eu tô sem maquiagem porque eu tô gravando esse vídeo de madrugada. Infelizmente, eu só tive a ideia de gravar o vídeo agora, então é isso. Eu não pude gravar antes, tá, gente? Tchau, beijo, até depois, até o próximo vídeo, gente, tchau!